Música Olá meus humores, da família SEM TV, se caísse de paraqueta, fique aí mesmo. No nosso programa de hoje, nós temos como convidado o Alan. Há quanto tempo estás nesse ramo a postar conteúdos no youtuber? É, estou há quatro anos, sabe? Ele que é um criador de conteúdos, ele que é um youtuber. Não perca, não queira perder essa entrevista super boa, super interessante, em que ele irá falar acerca do seu trabalho, como é que surgiu o interesse de ser um youtuber. Fique aí, fique ligadinho, fique ligadinho, fique ligadinho, poxa, a entrevista promete. Bora! Agora são plantas, mulher, para depois a gente conhece.